E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e receba todas as notícias a atualizar o nosso Tricolor. E no Bom Dia Tricolor, programa criado na São Paulo TV no canal do YouTube, criado também para informar os torcedores durante a pausa dos campeonatos devido ao novo coronavírus que vem atingindo o Brasil e o mundo. O São Paulo mostrou vídeos de treinamento desses jogadores que estão lesionados na equipe do São Paulo e faziam tratamento no refiz do nosso Tricolor. Até a semana passada, esses jogadores estavam fazendo tratamento no refiz, mas agora a orientação da equipe do São Paulo é de ficar em casa. O mais próximo de retornar às atividades normais, galera, seria no caso Elinho, que teve uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo no fim de março e tinha um prazo de recuperação de dois meses. prazo, né, galera, que está bem próximo de se encerrar. Nos quatro, dos quatro machucados, ele também, galera, é o jogador que mais tem feito exercícios intensos para buscar e aprimorar também a forma física e está pronto, galera, para retornar às atividades assim que for possível. Outro jogador também que está lesionado, né, galera, e também deve recuperar e também retornar em breve, no caso, é Thiago Volpe, que quebrou um dos ossos de sua mão direita no dia 11 de março e segue também, galera, com a mão também mobilizada sobre essa lesão. Dentro de um mês, ele também deverá estar com a fratura calcificada e também pronto para treinar com bola. Não se sabe ainda, galera, como será a rotina do jogador no CT do São Paulo e também como será esse retorno do atleta, que vai precisar também de algum tempo para recuperar a forma física, né, galera, e também a agilidade no nosso tricolor. Nesse período, no caso, o goleiro Lucas Perri, que teve a sua primeira oportunidade na equipe do São Paulo, poderia ter, né, galera, essa sequência de jogos na Libertadores e também nas retas finais aí do Paulistão. Mas com essa pandemia, o jogador perdeu a sua oportunidade e também, galera, não ficamos tanto tempo ainda, no caso, dois meses sem o goleiro Thiago Volpe para ajudar a equipe do São Paulo. Já no caso, galera, de João Rojas, que vivia também a expectativa de iniciar seus treinamentos no gramado em abril, ele se recupera, galera, de duas cirurgias nos joelhos em sequência, no caso, no seu joelho direito e não joga desde o fim de 2018. O equatoriano, galera, também tem evoluído nos treinamentos e exercícios feitos, né, galera, de força. Mas o cuidado, galera, com o jogador é dobrado e o clube jamais estipulou também o prazo de retorno do atleta aos gramados. Na primeira lesão, no caso, né, galera, João Rojas precisou de 10 meses para retornar aos gramados e iniciar os treinamentos. Dessa vez, o jogador deve retornar antes desse prazo. No caso, ele precisa de 8 a 9 meses, no máximo, hein, galera, para estar pronto e voltar às atividades na equipe do São Paulo. Com a saída de Anthony também para a equipe do Ajax, é normal que o atleta possa ganhar espaço na equipe do nosso tricolor assim que as competições voltarem ao normal. Já no caso do zagueiro Valsic, que rompeu também, galera, o ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, né, galera, em janeiro, nos treinamentos da seleção de base do Brasil só deverá ser liberado pelos médicos depois do mês de julho. O prazo de recuperação desse jogador, galera, e desse tipo de lesão varia de 8 a 6 meses. Com isso, o atleta não tem um tempo estipulado para retornar às atividades na equipe do São Paulo. Recentemente, Alexandre Pássaro revelou que ele tinha proposta do Arsenal, que contratou o Pablo Mário, galera, porque, no caso, o Valsic se machucou defendendo a seleção do Brasil. Todos os jogadores do São Paulo têm treinado, galera, em suas residências durante a pausa e ainda, galera, com a competição. Em breve, deverão também receber uma férias aí de 20 dias, no caso, uma férias coletiva. O clube ainda conversará com o seu elenco para definir exatamente o que será feito neste período sem jogos. Inclusive, galera, no que diz a respeito aos salários aí do jogador, que deve ser reduzido em 25%. Bom, assim que tivermos mais informações relevantes aí do nosso tricolor, voltamos aqui em nosso canal e mantemos você torcedor informado de tudo o que rola no São Paulo. Então, se inscreva aqui em nosso canal, ativa o sininho, que sempre temos informações do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!